Olá, como é que vocês estão? Aqui é o professor Sérgio, professor de ciências. Nós vamos estar hoje aqui vendo a nossa última aula do curso de ciências. Então, hoje nós vamos estar estudando aqui um assunto que é o eletromagnetismo e esse vai ser o último assunto que a gente vai estar vendo esse ano. Nos próximos anos você vai revisar todos esses assuntos que a gente viu, que são a base da física, desde a mecânica, passando ali pelas leis de Newton, em seguida nós vimos ali um pouco de termologia e, para finalizar, eletricidade. Estão prontos? Então o nosso roteiro hoje é magnetismo e eletricidade. Nós vamos estar vendo aqui os princípios do magnetismo. As noções básicas de eletricidade e corrente elétrica. Essa figura eu coloquei aqui, que é uma figura que ilustra um pouco a importância do magnetismo para as nossas vidas. Ali você tem ilustrado o Sol, a radiação que é oriunda do Sol, e ali, aquele pontinho ali, é o nosso planeta, o planeta Terra. Em volta do planeta, você observa aquilo que é ilustrado ali em azul, é o campo magnético da Terra. Esse campo magnético, ele nos protege das radiações nocivas do Sol. Então isso para você entender um pouco a importância do magnetismo, e isso eu vou explicar daqui a pouco. Então, para iniciar, vamos ver alguns conceitos iniciais aqui sobre magnetismo. A definição de magnetismo. O estudo, o que é o magnetismo? O estudo das propriedades manifestadas pelo imã. Você já teve a oportunidade de pegar um imã? Você deve ter observado que o imã atrai alguns objetos. Essa propriedade, objetos de ferro, essa propriedade que os imãs possuem, é objeto de estudo do magnetismo, é o efeito magnético do imã. E o que são imãs? A gente tem aqui a ilustração de um imã aqui em forma de ferradura. Ali, um imã em forma de barra. O imã são, ele é um mineral, eles são extraídos, eles existem na natureza, de forma que eles podem ser produzidos em laboratório, esses são os imãs artificiais, e existem já aqueles imãs naturais. Ele é um mineral que é capaz de atrair objetos de ferro. Objetos que contenham ferro, são chamados objetos ferromagnéticos. Por exemplo, o metal do carro, que é feito de aço, que tem em sua composição o ferro. Então, o imã, ele tem essa capacidade de atrair objetos de ferro. Ele possui duas regiões distintas. Uma das regiões a gente denomina polo norte, e o outro, o polo sul. Esses dois polos, eles têm propriedades diferentes, e eles se diferenciam por isso. Atração e repulsão magnética. Então, você vai observar aqui, e essa figura consegue ilustrar isso, é que polos que têm o mesmo nome, polo sul, com outro polo sul, ocorre repulsão entre eles. Polos de nomes contrários se atraem. Então, essa figura aqui ilustra isso. Você tem aqui polo sul e polo norte. Polos de nomes diferentes, eles se atraem. Aqui o polo norte e polo sul, ocorre atração. Quando você pega o imã e coloca polos iguais, e você aproxima a imã com os polos iguais, eles vão se repelir. Então, essa é a propriedade da repulsão magnética, da atração e repulsão magnética. Polos de nomes opostos, eles se atraem, e de nomes iguais se repelem. O campo magnético. O que é o campo magnético? Essa figura ilustra aqui as linhas do campo magnético. Que é o quê? É uma região em torno do imã, onde ocorrem as interações magnéticas. Isso aqui é mais ou menos parecido com o campo magnético. Você sabe que a gente tem, em torno do planeta Terra, o campo gravitacional. Ou seja, qualquer massa que esteja próximo do planeta Terra vai sofrer a atração gravitacional. O imã, ele também tem um campo em volta dele. Esse campo é chamado de campo magnético. Se você coloca um outro imã ali próximo dessa área, desse campo de atuação, ele vai ser atraído, repelido. Se você coloca um pedaço de ferro, ele também vai sofrer atração. Então, você tem uma região em torno do imã, onde ocorrem as interações magnéticas. Essa região é chamada de campo magnético. O magnetismo terrestre. Eu falei no início aqui, que a Terra tem um grande imã em torno dela. Isso ocorre por quê? Porque no centro da Terra existe uma quantidade de magma, que são, assim, na maior parte, é ferro fundido e outros metais fundidos. E esse material fundido, esse magma, ele está em alta temperatura e ele se move em grande velocidade. Esse magma, ele provoca, ele faz com que a Terra se comporte como se fosse um enorme imã. Então, você tem aqui o planeta Terra e ele tem um enorme imã e ele se comporta dessa forma. Uma coisa que eu queria que vocês observassem é que o sul aqui está em cima e o polo norte está embaixo. Ou seja, o polo geográfico, os polos geográficos, eles são invertidos em relação aos polos magnéticos. O polo norte geográfico é o polo sul magnético. O polo sul geográfico é o polo norte magnético. Esse magnetismo da Terra, ele é importante para a sobrevivência no planeta. Por quê? Aquela figura que eu mostrei no início, esse campo magnético em torno da Terra, ele protege o planeta das radiações solares. O planeta Terra se comporta como um grande imã. Esse magnetismo terrestre é utilizado para orientação geográfica com o uso de uma bússola. A bússola, ela é um equipamento que ela dá a direção do norte e sul. Então, ela se orienta através do campo magnético terrestre. E esse campo magnético terrestre, como eu já disse, protege o planeta das radiações oriundas do Sol. Se não ocorresse essa proteção magnética, o planeta estaria exposto a essa radiação que é muito nociva para os seres vivos. Ocorreria câncer de pele com muito maior intensidade e danos até às telecomunicações devido às radiações que ocorrem oriundas do Sol. Esse campo magnético, ele causa nos polos, os polos onde o campo magnético é mais intenso, ocorre um fenômeno natural chamado aurora boreal. Quando a radiação do Sol chega até a Terra, ela é fortemente desviada. Essa interação dessas matérias, desse material que vem do Sol, dessa radiação que vem do Sol, com o campo magnético terrestre, faz com que ocorra uma iluminação, um efeito luminoso. Isso pode ser visto nos polos. Esse fenômeno é chamado de aurora boreal. A eletricidade, a gente vai ver aqui que é uma outra parte que a gente estuda, que está relacionada ao magnetismo, mas em outra que tem propriedades diferentes. O que é a eletricidade? A definição é a capacidade que a matéria possui de atrair ou repelir corpos após friccionados. Isso você pode ver no dia a dia. Por exemplo, se você pegar pedaços de papel, cortar pedaço de papel pequeno, e você pentear o cabelo, no meu caso vai ser um pouco difícil, mas se você pentear o cabelo com aquele pente e você aproxima aquele pente dos pedaços de papel, você vai perceber que aquele pente vai atrair os pedaços de papel. Então ali é um efeito elétrico, é o efeito da eletricidade. Isso por quê? Porque a matéria, ela possui em si cargas elétricas. Ela tem carga, na matéria possui carga elétrica positiva e negativa. Então o que é a carga elétrica? É a quantidade de eletricidade contida nos corpos. Você reviu na aula de química que toda matéria, ela é composta por átomos. E esses átomos são compostos de elétrons, prótons e nêutrons. Os elétrons, eles têm carga negativa. Os prótons têm carga positiva. E os nêutrons não têm carga. Isso faz com que essa carga positiva dos prótons e a carga negativa do elétron, faz com que a matéria em si seja neutra. Mas quando você faz uma fricção, quando você passa o pente no cabelo, ocorre um deslocamento de elétrons. Então você vai ter, aquele pente, por exemplo, ele vai ter um excesso de elétrons. Então ele vai ficar negativo. Ele vai ficar eletrizado negativamente. Quando você aproxima do papel, ocorre essa interação, que é uma interação elétrica. Carga elétrica elementar. Essa carga elétrica elementar é a menor carga elétrica que existe na matéria. É a carga de um elétron ou de um próton. A carga de um próton e a carga de um elétron são iguais. Iguais em sua quantidade, mas elas são opostas em seus efeitos. A carga do elétron é negativa e a carga do próton é positiva. E os nêutrons, como eu já disse, não têm carga. Vamos falar aqui sobre os materiais que existem na natureza. Existem materiais bons condutores e existem materiais mal condutores de eletricidade. Quais são os materiais condutores? São aqueles que permitem que o elétron possa fluir na sua estrutura. Por exemplo, se você pega um pedaço de ferro, os elétrons no material de ferro, nos metais, de um modo geral, eles têm essa capacidade de poder fluir. Então, se eu tenho um pedaço de metal, os elétrons têm liberdade de fluir, de se movimentarem nessa estrutura de ferro, nesse metal. E o que são maus condutores? É o efeito oposto. É aquele material, são materiais que não permitem o movimento das cargas elétricas em sua estrutura, como a borracha, por exemplo. Por isso, que quando o eletricista vai trabalhar com fios de eletricidade, ele usa luvas de borracha, porque aquelas luvas vão protegê-lo de uma possível descarga elétrica em seu corpo. Então, os materiais que permitem que os elétrons se movam na sua estrutura são materiais condutores. E aqueles que não permitem esse movimento dos elétrons são materiais maus condutores ou isolantes. Também pode ser chamado dessa forma. Vamos falar agora um pouco sobre isso, a corrente elétrica. Quando a gente usa qualquer equipamento elétrico, eles funcionam através de corrente elétrica. E o que é e como se produz uma corrente elétrica? Definição. Chama-se de corrente elétrica o movimento ordenado dos elétrons no corpo. Para que ocorra o fluxo de elétrons de um corpo para outro, é necessário que exista uma diferença de potencial. Então, veja bem. Primeiro eu falei ali, movimento, o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons. Porque eu já falei que se você tem um pedaço de metal, os elétrons ali dentro dele, eles têm já a liberdade de se movimentarem. Mas esse movimento caótico que existe, um movimento ali caótico dentro do metal, isso não produz uma corrente elétrica. Para ocorrer uma corrente elétrica, é necessário que haja um fluxo ordenado de elétrons. Os elétrons se movam todos numa mesma direção. Como eu faço para os elétrons se moverem todos na mesma direção? Eu aplico nesses corpos uma diferença de potencial. Essa figura aqui ilustra isso. Você tem aqui um corpo que está com carga positiva. O que significa carga positiva? Significa que esse corpo foi retirado dos elétrons dele. Ele ficou então com mais prótons do que elétrons. Então ele é positivo. E aquele corpo de lá, por algum processo de fricção ou outro processo, foi colocado elétrons nele. Ele tem um excesso de elétrons. Então entre eles há uma diferença de potencial, DDP. Se eu pego esses dois corpos que têm diferença de potencial e coloco um fio entre eles, um fio de um material condutor, por exemplo, o fio de cobre, o fio de alumínio, se eu coloco um metal ali, um fio de metal ligando esses dois corpos, vai ocorrer um fluxo ordenado de elétrons. Vai ocorrer uma corrente elétrica. Os elétrons vão sair de lá, de onde eles estão em excesso, e vão passar para o outro corpo, onde eles estão em falta. Esse é o conceito de corrente elétrica. Ela é medida, ela tem uma unidade de medida que mede a intensidade de corrente, se a corrente é alta, se a corrente é baixa. Essa unidade de medida é o ampere. Então você vai dizer que o corpo tem ali 5 amperes, 2 amperes, é a corrente elétrica que está passando por aquele condutor. E quais são, então, o que a corrente elétrica provoca? Quais são os efeitos da corrente elétrica? Eu coloquei aqui os três principais efeitos que a corrente elétrica provoca ao passar por um corpo. O primeiro é o efeito Joule. Esse efeito é o aquecimento do condutor quando a corrente elétrica passa por ele. Então, é o aquecimento do condutor pela passagem da corrente elétrica. Se tiver uma corrente elétrica passando por um fio, esse fio vai esquentar. Aliás, esse é o efeito que é usado no chuveiro elétrico. A corrente elétrica passa pelo condutor, aquece aquele condutor, e esse condutor aquece a água, e você toma aquele banho quentinho. Esse é o efeito da corrente elétrica, que é o efeito Joule. O segundo efeito aqui que a gente está destacando é o efeito fisiológico. É o choque elétrico que a gente pode tomar. Quando você toca em um fio e ali está passando uma corrente elétrica, e a corrente elétrica passa pelo seu corpo, você vai sentir aquele efeito que é o choque, que são contrações musculares. Então, efeito fisiológico, são contrações musculares provocadas nos seres vivos pela passagem da corrente elétrica. É por isso que dependendo da intensidade do choque, da intensidade da corrente, a pessoa pode ficar simplesmente presa. Ela pega no condutor e ela fica grudada, porque ela perde essa capacidade de movimentar os seus músculos, do seu corpo, porque ocorre contrações involuntárias provocadas pela passagem da corrente elétrica. Claro que se essa intensidade for muito grande, vai ocorrer não só o efeito fisiológico, como o efeito Joule. O corpo da pessoa vai começar a esquentar e pode ela sofrer graves queimaduras. E o último efeito que a gente está destacando aqui é o efeito magnético. Quando a corrente passa por um condutor, em volta desse condutor cria-se um campo magnético. Esse efeito é usado aqui para construir bobinas nos motores. Então, aqui o efeito, a corrente fluindo no condutor cria à sua volta um campo magnético. Esse efeito é usado para a construção de bobinas e motores elétricos. Então, o motor elétrico é feito uma bobina e essa bobina, quando a corrente passa por ela, é criado, no meio dessa bobina, um campo magnético que vai fazer os motores elétricos funcionarem. Esse efeito também é visto naquele exemplo que a gente viu no planeta Terra, que o magma, quando ele está se movimentando, ele é uma carga elétrica em movimento, ele vai criar um campo magnético terrestre. Então, você vê que é um assunto muito interessante, porque diz respeito a muitas coisas que a gente usa, os motores e equipamentos. A eletricidade, ela está muito presente no nosso dia a dia. Então, a gente se vê nos próximos anos. Aqui tem a nossa referência para vocês estarem revisando, estarem estudando e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.